Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do KT Adolfos Qualifier, 32ª de final, 1ª partida, lembrando que é melhor de 3, entre Dome de Valkyries, Enifor de Alance e Zobal para o Sapeu, contra Roblar de Ekaflip e Killorf para Valkyries, mano, Valkyries, 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 Valkyrias, eu não sei, velho. Seja bem-vindo ao vídeo, se puder, deixa o like aí, se inscreve no canal e é isso, mano. Boa tarde a quem está assistindo ao vivo também, sejam bem-vindos. E aí galera, salve, 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 Zanero, o Cris, Felipão, Arcalão, Rafa e Dyrson, todo mundo, valeu pela moral e bora que vamos. Sobre as equipes aqui galera, ó, o time do Sapeu é o time de vermelho, ele está jogando no Forja Lança, o Chet está jogando do Zobal e por último, mais ou menos importante, o Clark está jogando de Eniripsa. Do outro lado, a gente tem o Ragon jogando de Killorf de Agilidade, o Ekaflip do Raizo de Inteligência, provavelmente, e por último, mas não menos importante, o Romblar do Blobix, que está de retirada de PA. No time do Sapeu, meus amigos, nós temos o Sapeu jogando com o Forja Lança de Agilidade e Crocálibur, Eniripsa de Dano à Distância, né, está de Stalak pelo menos, e por último, mais ou menos importante, o Zobal de Dano corpo a corpo. Salve, salve, Léo Corce, seja bem-vindo, meu querido, muito obrigado pelos dois anos, Leleco. Já são dois anos de Prime, velho, que isso, mano, o Léo que eu já conheço há, sei lá, uns seis, sete anos, bobear mais até, né, quanto tempo faz já, Léo? Tamo junto, velho, muito obrigado pelo carinho, irmão, valeu por tudo, e tamo, tô devendo CS, né, mano, acabou que a gente não jogou. Temos que jogar um final de semaninha aí, velho, de madrugada, pô. Sabadinho, né? Sei lá, desde 2015, mano, oito anos já, velho, maluco, rapaz. E nós estamos aí a um sub do Hype Train, hein, galera? Você é assinante da Amazon, que puder escolher o teu sub, já aproveita, hein? E aí, Gutricas? Pena que o Léo não joga mais dofus, o Léo é... né, mano, sem palavras. Esse mapa aqui é um mapa, mano, de Coliseu, né, mapa meio curto, não é muito longo não, e dá pra fazer uma baguncinha aqui, hein, doidão. É, F. Coutinho, só CS agora, saudade do seu Yop de Int. Imagina o Yop de Int do Léo Corse. Lá vai o Quilof do Hagol, já dá uma avançada aqui, matou a lança do Sapeu, deixou a Trap no chão. Eu vou colocar aqui a... né, velho, esse mini placar, né, mini placar, deixa eu fazer aqui. Esse é o jogo 1, né? Vou botar 32ª de final. Durmaid 0, X 0, pra Valkyrius. Eu não sei como escreve o único desses caras, mas eu acho que é assim. Um espiadinho. Tá certo. Vamos lá, 0x0, é melhor de 3, então quem ganha 2 primeiro, se classifica pra próxima etapa da competição. E é isso. Olha o Perseu Boy aí, ó. Dá-lhe que dá-lhe. Chamando o Hype, Perseuzinho. Muito obrigado pelos 19 meses, meu mano. Valeu demais pelo carinho. Se você tivesse chegado aqui 10 segundos antes com esse resub, a gente já estaria com o Hype Train garantido, velho. Agora, estamos a um sub 100 bits ou um sub gift do Hype Train. Aquele que puder ou quiser contribuir, fique à vontade. Lembrando, você que é assinante da Amazon Prime Video pode ser sub do canal de maneira 100% gratuita. Além de me ajudar, você ainda participa de mais de 100 sorteios por mês, mesmo quando você não estiver assistindo a live. É uma alegria total. E bora que bora. Tá, porra. Vim buscar meus presentes. Vim buscar meus presentes. O Riorão da Massa. Além de buscar os presentes dele, né? Porque ganhou sorteios aí ao longo do mês. Também já manda os 20 meses de Prime, velho. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado, viu, mano? Você ganhou um chapéuzinho. Rolê vivo, mano. Brabo demais, né? Daqui a pouco eu te passo ele, tá, Rior? Deixa acabar o game aqui, tá, mano? O chapéu e uma capa, mano. Uma capa do ocre. Tamo junto, Riorão. Obrigado, mano. Acabando essa partida aqui, se você puder me encontrar ali, lado esquerdo do Zap Bonta, estarem por lá, velho. Bora curtir essa luta? Bora. Valeu pelos beats, Luton. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem contigo? O time do chapéu, mano. Eu disse que eles optaram por sofrer com aquele draft, né, mano? Eu comentei isso. Não sei se já é na hora do jogo ou não. Mas, tipo, o time do Valkyrias tem três erosões, mano. Enquanto o chapéu tem erosão só do Forja Lança. Que, tipo assim, nem é das melhores, tá ligado? Não é uma erosão ruim pelo fato dela ser aplicada em zona. Mas, assim, eu não sei se eu gosto da erosão do Forja Lança como uma erosão principal. Porque tem o cooldown um pouco alto. A outra erosão é com a Valkyria, enfim. Não é meu personagem favorito pra erosão não, o Forja. Apesar de achar a erosão dele muito boa, eu acho que prefiro ela como uma erosão complementar, tá ligado? Se já tiver um Eka no time, um Iop, um desses mais erosão, né? Que dá uma erosão de maneira mais braba. Aí fica bem legal. Mas o sapéu, em contrapartida, tem ao seu favor o Zobal, que pode segurar bastante o jogo. Tem o Eni pra bufar a rapaziada, né? O time dele tá bom, não tá ruim, não. Vamos ver, ó. O Eni tá de terra, doidão. Dando a distância, né? Já mostrou seu valor aí. Judiou, hein, mano? Judiou o Decaflip, velho. Olha o Luton já mandou mais um monte de bitocas, mano. Tamo junto, velho. Valeu demais pelos bits, mano. Muito obrigado, velho. 56 bitola, mano. Fala dele. Tamo quase batendo o level 3, hein, galera? Falta pouco, mano. Um sub sem bits ou um sub gift a gente bate. Na verdade, agora é até menos que 100 bits, né? Porque o Luton já mandou bastante sub aqui. Estamos quase chegando no level 2 do Hype Train. Lembrando que se a gente entra no level 2, todos os participantes ganham emotes. Que ficam na sua conta de maneira permanente, né? Ó o Killorf. Invocou o Shaffer. Veio o crítico ainda, né? Ele usa o Shaffer louco. Veio o Shaffer lanceiro. Se puxou com dois rastreamentos. Colocou uma cenoura na frente do Eca ali pra tampar a visão. E deu o úmero ali de ladinho. Vez do chat. Ganhou um ponto de movimento. Graças ao Dovus Abissal. Ele que tem aí 13 pontos de ação e 10 de movimento, né, velho? Pra jogar, tá bom pra você. 10 PM. É o chat que não é o chat que tá assistindo, né? É o chat que joga. E lá vem ele, ó. Avançou. Nossa, mãe. Pô, mano. É complicado, né, velho? Eu tava aqui até agora, né? Imaginando que fosse ser um jogo difícil pro sapéu. Isso e aquilo. Daí os caras põem um turno, ó. Olha o Eca. 7, 6 de vida. Até 3. O jogo tá acabado já, praticamente. O Roblox não cura. O Forja Lancer vai bater independente de onde tiver o jogo. Óbvio que se ele bater no Kaka vai bater mais, mas bater na distância ele também consegue. E o Eca só tem 879 de escudo e 750 de vida, mano. Vai de ralo. Machado Efedria é, mano. 1.380 de dano na machadada, né? Esse machado aí que tá com os dias contados, né, mano? Já vai ser nerfado. Olha o Man of Dawn, como é que ele vem aí, ó. Escuta lá, ó. Essa é a Alvi Magola. Vamos pra mais um mês. TMJ lida o SZ. TMJ, TMJ, Man of Dawn. Muito obrigado pelo carinho, velho. Muito obrigado pelos 10 meses, meu querido. Tá chegando em um ano, hein, mano? Estamos chegando em um ano, cara. Obrigado demais pela companhia, pelo apoio, por acreditar em mim, na live e na comunidade. Enfim, valeu por tudo. Tamo junto, cara. Valeu, valeu, valeu. Boa sorte nos nossos sorteios, mano. Ó, o Sapeu já chegou pulando, mano. Chego chegando. Beijo no canto da boca. Tô mutuando. Ah, meu Deus, que coisa louca. Hum, será que ele mata? Vai passar o Eba. Morreu, já morreu já. O Eka aqui já foi. O Eka aqui já vai ser finalizado pelo Sape. E aí é Dome de 1, Valkyria 0. Não tem jeito, não tem como. Os caras não seguram o dano, não. Não segura o time também, não. Aqui é Vapo Vapo do Vai Sapeuzão. Já conseguiu seu abate, o Sape. E eu, com nenhum receio, já atualizo o placar. É 1x0 para a Dome. Vai depender agora se os caras da Valkyria vão querer que tá. Mas, mano, o jogo acabou. Essa partida já foi. O Sape já vai conseguir a primeira vitória no dia de hoje. Lembrando que é melhor de dois. Melhor de três, tá, galera? Tem que ganhar duas para se classificar. Então, bom, pode ser que o time da Valkyria entre mais aceso e rei para o segundo jogo. Porque nesse daqui, pô, foi um baile da Dome, né? Mas, assim, não teve nem trabalho nenhum, pô. O Eni começou arrebentando e os outros só vieram para finalizar. E o Eni continua aí, ó, dando prejuízo nos caras. Já deu mais uma Efedria de 1.200 no Roblarge. Fora o dano que entrou primeiro. Os caras já vão mandando seu GG. E é isso, cara. E pior que, mano, olha esse draft aqui, ó. Você vê pelo draft, você fala assim, pô, vai ser jogo bom, mano. O time dos caras três erosões. O Eka pode jogar de sustain. O Roblarge podia estar de terra batendo muito também, né? Quilorff e tanque pra caramba. Não vai ser difícil de morrer. Né? Os caras lá só tem eros... Mas não deu, mano. Não deu. O Roblarge podia remover também, né? Se fosse de terra, para remover o escudo do Zob. Mas não rolou para Valkyries. O time do Sapel levou a melhor. É aquele doente também. Ennis, o Robal, é muito bom, né, mano? Ennis, Obi. E aí tem o Forja Lança ainda. Tanque inato. Para complementar e ficar sereno. Talvez o time da Valkyries até demore um pouco para sair dessa partida aqui. Pelo simples fator de que... Eles talvez já estejam pensando no próximo jogo. O que eles vão banir no próximo draft e tal, né? Porque para eles o próximo jogo vale a permanência na competição. Se perderem o próximo, serão eliminados pelo menos do pote dos vencedores. Daí eles caem para a chave da Loser. E lá tem uma segunda chance, assim dizendo, para permanecer no campeonato, né? Mas olha o Zob. É 1.300 de dano, mano. É 1.300 de dano na arma, velho. Bate demais. O Roblarge já tomou um Bresk também. Alguém aqui desconectou. Foi o Rysol. Mas é o que já foi finalizado, né? E aí o Roblarge vai quitando e é isso. Sapel 1, Valkyrie 0. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Até o próximo. É nóis, valeu, falou. Fui!